Boa noite, gente mais linda e cheia de energia desse Brasil. Primeira semana Metaclara Emagrecimento está acontecendo. E estamos apenas no segundo dia e a semana está incrível. Se você ainda não está inscrita nesse evento, que é 100% online e gratuito, eu convido você a fazer a sua inscrição agora. Por que eu devo me inscrever, Júlia? Por que nesse evento eu falo sobre todos os bloqueios que impedem o seu processo de emagrecimento. Falo sobre o que você está fazendo de errado quando você quer emagrecer, quando você quer ter níveis de energia muito mais alto, quer se sentir muito mais realizado e com mais autoestima. Então é muito fácil de se inscrever. O link está aqui em cima na descrição desse vídeo. Então faz a sua inscrição, você vai receber uma mensagem lá no seu messenger. Do messenger, presta atenção, coloca seu nome, seu e-mail corretamente, seu número de WhatsApp com DDD certinho, mais o 9 lá na frente. E a inscrição está feita e você já vai ser direcionada para o vídeo número 1. Amanhã, já está amanhã, quarta-feira, já está liberado o vídeo número 2. E vocês vão receber também lá no e-mail. E eu vou avisar para vocês na live também, porque temos nossa aula amanhã, quarta-feira, às 7h45. Se você é nova aqui na página, como que funcionam as coisas por aqui. Aulas de ginástica, segundas e quartas, às 7h45 da manhã. Sexta-feira, bate-papo com o sucão, onde eu sempre compartilho com vocês a receita do suco também. E essa semana em especial, está rolando a primeira semana MetaClara Emagrecimento, que é uma semana onde a gente tem uma programação toda especial para ajudar vocês a encontrarem quais são os bloqueios, quais são os erros que vocês cometem durante o processo de emagrecimento. Então, gente, tem muita coisa bacana para acontecer essa semana. Amanhã tem live de manhã, à noite tem live com convidada à noite, uma convidada muito especial, que tem uma história de transformação incrível para compartilhar com vocês. Mais uma coisa importante, quinta-feira vai rolar uma grande live, uma live muito especial, onde a gente vai traçar o mapa da transformação. Vocês vão receber amanhã um PDF, gente, um PDF onde vocês vão imprimir para se preparar para a live de quinta. Na live de quinta, vai ter um sorteio, onde todas que estão inscritas na semana MetaClara vão participar. O sorteio é do Programa MetaClara Emagrecimento 3.0. Então, quinta-feira, eu vou conhecer a primeira aluna do Programa MetaClara 3.0. Então, gente, se prepara, todo mundo tem que se organizar para participar dessa live de quinta. Gente, boa noite para quem está na área. Oi, Luzia, boa noite. Júlia me fez chorar com seu vídeo. Que orgulho de ser sua aluna da MetaClara. Ô, Lu, obrigada pelo carinho. A Lu tem uma linda história de transformação também. Ela é aluna da turma 1.0, né, Lu? E tem uma grande história aí de superação. Boa noite, Gisele, Julita, Zineia, Cris. Boa noite, Carla, Andréia, Luciene. Obrigada pelo carinho, Lu. Oi, Jaque. Boa noite, Bete, Fernanda. Gente, vocês que já assistiram o vídeo 1, que deixaram o recado para mim, hoje vou falar para vocês, não consegui responder todos ainda, porque sou eu que estou ali respondendo um a um. Tânia, inclusive, vi seu recadinho. Fiquei muito feliz com todas as mensagens que vocês deixaram, gente. Hoje vocês me venceram, mas amanhã eu estou lá de novo, respondendo uma a uma com muito carinho e com muita dedicação. Nesse primeiro vídeo da Semana Meta Clara, qual foi o intuito desse vídeo, gente? De compartilhar a história, a minha história de vida com vocês, de compartilhar um pouco da história das minhas alunas com vocês, que é para a gente entender que todo o processo, ele é possível, desde que a gente tenha consciência do que precisa mudar. Dilsa, eu vi seu comentário e respondi. Tu não viu ainda, não? Olha! Eu respondi vários. Na verdade, eu não consegui responder alguns de ontem à noite e alguns de hoje. Hoje eu não venci. Gente, tem muito comentário. Olha aqui, ó. Essa é a página onde todos os vídeos já estão disponíveis para vocês. Então, quem ainda não assistiu ao vídeo 1, assiste o vídeo 1. Agora eu não carreguei todos os comentários, mas é muito, gente. Tem muitos comentários mesmo. Então, eu respondi grande parte deles. Eu já respondi. Eu quero que vocês assistam ao vídeo e escrevam sobre a sua história, sobre os seus desafios, sobre o seu momento, qual o momento que você vive hoje, quando foi que você entrou em sobrepeso, qual foi o momento que isso aconteceu, quais as emoções que impedem seu processo de emagrecimento hoje, como que você está se sentindo. Então, essa é a ideia do primeiro vídeo. Amanhã, vocês vão aprender sobre os erros que as pessoas cometem quando estão vivendo o processo de emagrecimento. Não, vocês não têm noção, gente. É cada mensagem incrível. É demais. Eu fiquei muito feliz com cada mensagem, porque quando vocês me escrevem, gente, eu tenho a oportunidade de conhecer um pouco mais de vocês. É, e os comentários não param, né? Ó, Thaís, me emocionei junto com você no primeiro vídeo. Maravilhoso tudo que você falou. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo carinho. Obrigada por ter assistido. Então, gente, assistam. Deixem o comentário lá. Tem muitos, muitos, muitos comentários. Então, os que eu não respondi ainda, fiquem tranquilas que amanhã eu vou estar respondendo, porque estou lendo um a um com muito carinho. Tem gente que manda no e-mail, tem mensagem que vem no Messenger. Então, a gente está aí, tá? Então, essa é a primeira página, tá? A Cris colocou, respondeu e agradeço cada palavra de carinho, viu? De carinho. Obrigada, Cris. A Tânia colocou, impossível não se emocionar. E é exatamente isso, sabe, gente? Porque é a vida como ela é. E todo mundo tem um poder de transformação. E por isso que a live de hoje tem o tema é o poder de você tomar uma decisão. Quando a gente fala o poder da decisão, eu gostaria que vocês me escrevessem decisão. O que que significa essa palavra pra vocês quando a gente fala sobre ela? Decisão. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Quando eu falo assim, gente, se for pra você definir a palavra decisão, o que que ela significa pra você? Porque quando a gente fala de um processo de decisão, tem pessoas que já se bloqueiam. Meu Deus, eu preciso decidir. Ai, meu Deus, que sofrimento. E isso acontece com muitas pessoas quando falam em decisão. Não é à toa que muita gente, inclusive, procrastina. O que seria a palavra procrastinação? É o termo que a gente utiliza pra gente ficar adiando. Então, eu preciso tomar uma decisão e fico adiando. Ai, eu preciso tomar essa decisão amanhã. Ai, eu vou lá e decido tomar outro dia. E ai, amanhã, ao invés de eu tomar decisão, eu vou lá e adio mais um pouquinho. Então, entendam como procrastinação, eu adiar as minhas decisões. Então, vamos lá, gente. Aqui. A Didi colocou pra mim que é uma atitude. Muito legal, Didi. Quero ver aqui. A Tânia colocou que é uma mudança. Muito legal. Rosana, persistir. A Aline Helena colocou Tomar uma coragem de agir. A Cris colocou ali, ó. Decisão. Poder de fazer. O que deseja na hora que deseja. Bacana. Gente, eu esqueci de pedir pra vocês compartilhem essa live. Que é uma live que pode contribuir com muita gente. Então, vamos lá. Compartilhem na rede de vocês pra que outras pessoas possam ser impactadas com esse conteúdo. A Yolanda colocou ali, ó. Mudança. É isso mesmo. Tô me importando há meses minha dieta. Procrastinando, Eva. Vamos lá, gente. Então, quando a gente fala de decisão... Obrigada, Selma, pelo compartilhamento. Decisão, e é uma frase que eu sempre falo, né? Que é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. E quem fala essa frase sempre é a Anthony Robbins, um grande mentor, né? Que eu sigo na minha vida. A Eva colocou foco. A Ieda colocou ação. Quero ver aqui. A Julita colocou. Eita, Júlia, estou nessa fase. Todo dia eu vou pra academia e nunca chego lá. E sou obrigada a ir. A decisão, né, Julita? Ah, eu vou. Aí, acorda naquele dia. Preguiçosa e tal. Quer saber? Eu vou amanhã. E aí, você procrastina uma pequena decisão que pode fazer uma grande diferença nos resultados que você quer obter. Obrigada, Aline, pelo compartilhamento. A Marilza colocou não sei por onde começar. Eu vou falar pra você uma coisa muito importante, Marilza. Se você está aqui assistindo essa live nesse momento junto comigo, você já começou. Então, parabéns, porque o começo é isso. Estar em um ambiente onde você pode adquirir novos conhecimentos, novas estratégias e ferramentas pra alcançar os seus resultados. Então, se você está aqui, parabéns, já é o primeiro passo e você já começou. Rosana, ponto de partida para a mudança. Oi, Fábio. Boa noite. Vamos lá. A Vera, a Lúcia, boa noite. Quero ver aqui. Dani, foco e determinação. A Simone colocou vivo prometendo que vou começar na segunda. Então, estamos falando, olha meninas, quando vocês me colocam isso, a gente está falando de pequenas decisões. porém, para uma pessoa que está aqui, que quer ter mais energia, mais determinação, quer ter muito mais entusiasmo para a vida, quer resgatar sua autoestima e quer emagrecer, pequenas decisões farão uma grande diferença no seu resultado. Acho que ter foco e força de vontade. Obrigada, Adri, pelo compartilhamento. A Marilene colocou preciso mudar a minha vida. Então, bora. Parabéns por estar aqui também. Na verdade, todas vocês que estão aqui, né, gente? Estar aqui é um ponto de partida. Estar aqui é começar. Se você fala assim, Júlia, mas eu não sei por onde começar. Se você está aqui, você começou. Se você assistiu o vídeo 1 inteiro, na íntegra, anotou os seus insights e escreveu para mim, você já começou. Então, é isso que é importante nessa semana, assimilar todo esse conteúdo e colocar ação. Se você quer uma transformação, a palavra transformação, ela finaliza com ação. Então, é isso. Se você está aqui, você está dando o seu ponto de partida. Quer dar um ponto a mais? Se inscreve na Semana Metaclara. Assiste o vídeo número 1. Escreve a mensagem lá para mim. Lembra que a gente combinou na live de domingo, o primeiro desafio? Qual é? Pegar o caderninho, anotar os insights. O que é o insights? São as ideias que te ocorrem quando você está ali pensando sobre o que você vai mudar. Nossa, é isso que a Júlia falou. Me ajuda. Nossa, é isso que aconteceu com a Júlia e já aconteceu comigo. Como que eu vou superar isso também? Então, vamos lá. Persistir e não desistir. Seguir a meta. Oi, Dona Áurea. Boa noite. Apesar que eu fico adiando porque eu fico indecisa mais. E aí? Vamos decidir. É o poder da decisão. Essa é a nossa live de hoje. Então, vamos lá. Ó, tem a Luz, é, Luz e o Vana que vai para a academia e não perde peso. Preciso mudar minha vida e vai ser com a Júlia. Bora, Marilene. Gostei da determinação. Vamos lá. Força de vontade, determinação e foco. É, a Luciene falou que não tem força para mudar. Boa noite, Júlia e Mulherada Lindas. Boa noite, Rosemary. Oi, Regina. Boa noite. A Karina colocou ação. Isso aí. Vamos lá. Vera, eu tinha perdido o meu contato. Que bom que você voltou. Então, vamos lá. Mudei a minha alimentação e foi a minha primeira decisão. Dona Áurea teve resultados incríveis. Ela é aluna do programa Meta Clara 1.0. E eu sempre digo que a Dona Áurea desafiou as probabilidades, né, Dona Áurea? Porque ela está com 68, Dona Áurea. Eu sempre me confundo com a sua idade e emagreceu 10 quilos no programa, gente. Então, quem fala assim, ai, passou dos 30, não consegue? Olha, a Dona Áurea foi lá e fez, hein? Está faltando coragem para começar a mudança. Para quanta gente falta coragem? Gente, é muito engraçado uma coisa, né, porque eu fui dona de academia durante 10 anos da minha vida. e é muito engraçado porque a Eva escreveu ali que está faltando coragem e eu ouvi isso por muitos anos das pessoas. Eva, ai, as pessoas me encontravam na rua, Júlia, eu preciso criar coragem para voltar para a academia e essa coragem ela nunca vem, né, é impressionante que ela demora e às vezes quando ela vem ela vai embora muito rápido. foco na saúde, a Esther colocou. Boa noite para quem está chegando, Lu, boa noite. Preciso mudar minha vida e vai ser com você, Júlia, se Deus quiser. Se Deus e você também, Mari. Vamos lá. Onde eu vejo o primeiro vídeo, Marilza, para assistir o primeiro vídeo vocês precisam estar inscritas na semana Meta Clara Emagrecimento. Então, para se inscrever o link está aqui na descrição do vídeo. Clica no link e vocês vão receber uma mensagem no messenger de vocês, aí vocês vão ter que clicar lá no botão quero participar ou me inscrever, não me recordo agora certinho, e aí vocês vão ser redirecionadas para a página de inscrição. Coloca o nome, o e-mail, o telefone e aí sim você está inscrita na semana Meta Clara. Vamos lá. Então, gente, vamos dar sequência aqui. Não sei por que a Siri sempre quer entrar na nossa live aqui. Então, gente, decisão. por que que a gente tem tamanha dificuldade em decidir? A gente tem tanta dificuldade porque muitas vezes o que que acontece? Se eu estou com sobrepeso, se você está com sobrepeso, se você está com baixa estima, se você está hoje se sentindo insatisfeita com a sua vida, se você está se sentindo insatisfeita com o seu corpo, se os seus níveis de energia estão completamente baixos, se você não está dormindo bem, se você está à base de medicamentos, se você tem aquelas crises de dor no estômago, aquelas coisas que nem eu tinha de refluxo esofágico, tudo o que você está vivendo são resultados e sintomas do estilo de vida que você tem hoje. Então, vamos partir do pressuposto que a vida que eu levo hoje, todos os sintomas que eu sinto hoje, eles são reflexo do meu estilo de vida. Eu vi que a Noemi entrou aqui, Noemi, obrigada pela mensagem também lá no vídeo, fiquei muito feliz. Na verdade, todas as mensagens que eu recebi até agora, gente, uma mais incrível que a outra. Então, a gente está falando de processo de decisão. Quem está entrando aqui na live agora, vamos entrar no assunto com tudo agora e eu peço para que quem não compartilhou essa live ainda compartilhe para que a gente possa impactar mais pessoas. Então, a gente está falando de decisão e lembrando que tudo que você vive hoje é reflexo do estilo de vida que você teve até agora. Então, nada mais é do que consequências das decisões que você tomou até agora. E eu vou falar para você que não tomar uma decisão também é uma decisão. Eu sempre gosto de mencionar um exemplo. Eu saí com meu marido para jantar. Aí, a gente foi no restaurante e ele fala assim, ah, onde você quer comer? Ah, você que escolhe. Pronto. eu decidi dar o poder para ele de ele escolher. Mas, eu tomei uma decisão sim de dar esse poder para ele. Ah, o que você quer jantar? Ah, não sei. O que você pedir para você pede para mim também. Eu estou dando mais uma vez o poder de decisão para uma outra pessoa. ou quando eu vejo os vídeos aqui da Júlia, legal, a Semana Meta Clara está rolando, eu até decidi me inscrever, mas não sei se eu vou ver esse vídeo hoje, eu vou ver amanhã. Eu estou tomando uma decisão de não fazer porcaria nenhuma com toda a informação que está vindo até a minha pessoa. Entendam então que tudo, tudo o que a gente faz são pequenas decisões no nosso dia. E para quem está querendo mudar a sua vida, querendo mudar seus níveis de energia, querendo ter muito mais autoestima, querendo se sentir feliz consigo mesma, precisa tomar algumas decisões. Principalmente as pequenas decisões. mas o problema é porque é que a gente não decide, porque a gente tem ganhos, a gente tem ganhos em ser como a gente é. E aí pode virar um rebuliço essa live porque tem gente que vai falar assim, mas como, Júlia? Eu não suporto estar do jeito que eu estou, eu estou com sobrepeso, eu não me sinto bem. Pois é. E aí eu vou dizer para você que se você até esse momento não decidiu é porque você está sendo hipnotizada por alguns ganhos que você nem sabe que você tem. E aí eu falo para vocês que o processo de emagrecimento vai muito além da comida e do exercício físico. Por isso que quando eu estou no canal do YouTube eu falo para vocês que através desse canal você vai transformar a sua vida com exercícios muito simples que vão como que eu falo do seu corpo à sua mente. Porque se fosse assim gente se fosse dessa maneira todo mundo estaria magro e feliz e cheio de energia e saúde. Se fosse assim vocês não estariam talvez aqui comigo mas são os nossos pensamentos que comandam as nossas ações. lá no programa fechado da Meta Clara a gente começa o nosso processo de coaching com algumas sessões muito chaves e algumas delas são exatamente isso você abrir a sua mente para entender quais são os ganhos que você está tendo em ter um estilo de vida que vai totalmente contra os objetivos e resultados que você quer viver porque você não entende poxa eu quero emagrecer eu quero dormir bem eu quero ter energia para a vida eu quero me sentir muito melhor e porque é que eu faço tudo o contrário e não é isso que acontece gente você pensa meu Deus do céu mas eu quero gente eu quero eu quero muito isso e por que que eu ajo o contrário Júlia por que que quando eu vejo já me entupi de doce por que que quando eu vejo a minha ansiedade já tomou conta de mim por que que quando eu vejo eu decidi dormir ao invés de fazer exercício por que por que por que porque enquanto você não tiver consciência dos ganhos implícitos que você está tendo no comportamento que você tem hoje você não muda gente você não muda então é preciso ir muito além eu sempre digo que autoconhecimento é o que mais te enriquece e você só vai conseguir mudar os seus hábitos quando você se conhecer quando você saber exatamente por que é que você está agindo dessa maneira fico feliz da vida que as meninas aqui da turma já estão se manifestando Oi Lúcia Oi Sandra a Sandra falou sessões transformadoras e a gente tem uma surpresa pra vocês amanhã que vocês vão saber aí a história de uma pessoa que fez uma super transformação na sua vida a Orly colocou ali lembro que no início eu me pesava três quatro vezes ao dia buscando resultado instantâneo e é e como como isso vai mudando né Orly quero ver aqui a verdade falou só a verdade nas aulas exato gente então entender por que que a gente toma as decisões contra o nosso desejo é fundamental então hoje o que que você está ganhando quando você continua cultivando esse estilo de vida às vezes é você ficar aí numa zona de conforto às vezes você ganha isso sabe muitas vezes você não percebe o ganho que você está tendo só que às vezes esse ganho que você não consegue identificar é o que vai fazer você continuar tendo resultados completamente contrários aquilo que você tanto deseja conheça a sua verdade a re é da turma 2.0 então gente ó a Day colocou ali verdade Doralice verdade por quê? porque quando a gente vê a gente já agiu e a gente agiu completamente contra aquilo que a gente tanto quer e aí o que que acontece quando a gente age contra aquilo que a gente quer a gente sente culpa a gente se sente impotente fracassada você fala puxa eu não consigo mesmo meu eu sou um desastre putz e não é quanto mais a gente começar a investigar tudo isso mais a gente vai conseguir transformar fazer sempre o mesmo e querer resultados diferentes não tem como né Regina é a mesma coisa que eu colocar uma sementinha na terra de morango e querer que daquela semente venha um tomate não tem como é queria muito participar estou sem messenger opa mas dá pra escrever pelo e-mail Shirley Lilian sempre é meio pãozinho então minha primeira decisão após assistir os vídeos foi mudar a farinha não sei porque eu não tô conseguindo carregar as mensagens inteiras parabéns Lilian ó a Dai colocou ali se sente inútil e são esses sentimentos ruins como a Dai colocou ali que a gente vai aos poucos varrendo a gente vai varrendo da nossa vida cada vez que a gente vai tendo consciência do porquê estamos agindo dessa maneira e enquanto vocês não atribuírem isso vocês não conseguem mudar gente então a decisão ela implica nisso a decisão implica em eu saber o que eu quero pra mim quais as consequências que isso vai me trazer como é que eu vou me sentir com as decisões tomadas e de fato sair disso que é confortável então a gente tem que optar pelo que eu quero ou pelo que é confortável pra mim só que o conforto te hipnotiza o conforto ele te puxa assim ele fala não não precisa espera um pouquinho pra que mudar ai vamos ficar mais um pouquinho desse jeito tá tão gostoso assim pensando bem ficar acima do peso nem é tão ruim e aí de repente você se depara com a tua realidade aí você pensa puxa queria ir lá num casamento e vestir um vestido super legal eu queria comprar a roupa que eu quero e não a roupa que me serve ah eu queria ter mais energia puxa eu queria fazer um super passeio mas me sinto sem energia pra ir queria sair com as minhas amigas mas me sinto frustrada então a decisão mais difícil da vida é entre o que eu quero e entre o que é confortável e aí estão dois pesos e duas medidas mas o mais triste de tudo isso é que quando a decisão daquilo que você quer não é tomada ela vai te matando aos poucos porque ela é uma feridinha que todo dia fica ali aberta e vai abrindo um pouquinho mais e vai abrindo um pouquinho mais e vai doendo mais e vai doendo mais e quanto mais tempo você vai procrastinando pra tomar essa decisão mais doída ela fica porque quando passa um ano dois anos três anos quatro anos e você olha pra trás e pensa nossa há quatro cinco anos atrás eu pensei em mudar se eu tivesse mudado como é que seria como é que seria vamos pensar assim eu tô há um ano fazendo lives de exercícios com vocês tem mais de trezentos vídeos já que eu gravei pra vocês se uma pessoa vamos pensar agora que a gente tem aulas segundas e quartas e você repetir essas aulas no decorrer da semana são em média de cinco minutos a quinze minutos de aula por dia se você faz aula todo dia e a pessoa que dorme todo dia qual é o resultado? aí a gente consegue começar a mensurar a gente começa a ver a entender por que é por que que algumas pessoas tem resultados e outras não mas não é simples exercício tá cheio na internet academia tem em cada esquina dieta tá cheio também o problema é que enquanto você não entender o que se passa na sua cabeça enquanto você não entender quais são os ganhos que você tá tendo por que que você alimenta esse estilo de vida que vai completamente contra aquilo que você quer enquanto você não souber exatamente onde está o seu problema você não consegue mudar e é por isso que eu estou aqui junto com vocês trazendo uma grande oportunidade de vocês estarem investigando cada vez mais que vocês tenham insights cada vez mais claros que a meta seja clara que quanto mais clareza vocês têm mais fácil é o processo de transformação mas enquanto ficar obscuro vocês seguem no piloto automático e vocês seguem ainda no conforto porque o conforto é o que te puxa certo minha gente Rosana quero muito vai ser um prazer ter você na turma 3.0 Sueli tenho muito Júlia estou tendo depressão comecei a assistir foi um grande empurrão pra mim pago academia eu não sei gente porque que eu não tô conseguindo ler os comentários inteiros de vocês não sei o que rolou no meu facebook Su que bom que você tá aqui Sueli é isso que eu digo pra você que às vezes sente puxa eu não sei por onde começar Júlia já tentei de tudo e não consegui cara meu Deus Júlia você não tem noção tudo que eu fiz que nem alguém me escreveu eu já tomei Herbalife Júlia eu já fiz dieta da lua eu já fiz a dieta da sopa eu já fiz a dieta da salada e não consigo então vem se permita estar aqui é o primeiro passo porque eu nunca gente nunca eu Júlia vou falar pra vocês e nunca é uma palavra forte vou falar de emagrecimento sem falar do seu modelo mental isso jamais pra mim não existe gente eu fui professora fui a sua né professora de ginástica há mais de 14 anos da minha vida dona de academia eu vi milhares de pessoas nesses anos todos tentando busca de resultado e não conseguindo e foi exatamente isso entender por que que algumas pessoas conseguem ter resultados na sua vida por que que outras pessoas não conseguem foi isso que me motivou a estudar foi isso que me fez ir atrás de desenvolvimento humano sair do Brasil de ir pros Estados Unidos estudar foi isso que me moveu por que que alguém consegue promover resultado e por que que outros não e aí fui estudar coaching PNL algumas pessoas me perguntam o que que é coaching Júlia coaching é um processo que ajuda você a alcançar resultados eu digo que é um atalho às vezes você vai fazer um caminho assim ó pra conseguir o resultado e o coaching te leva lá no alvo por isso que eu tenho processo de coaching dentro do programa porque eu digo que a mudança ela não vem da plataforma de exercícios que vocês têm acesso ela vem do processo de coaching porque ali você alinha corpo e mente Júlia você tem o poder de dar fala nos faz repensar em cada aspecto da nossa vida parabéns Oi Holanda obrigada pelo carinho muito obrigada mesmo foi uma grande superação pra mim e Holanda vir pra internet porque tem várias meninas aqui que me acompanham desde as primeiras lives e é muito engraçado porque eu comecei com tão pouquinha gente né e aí a gente chegou a um número muito alto de pessoas e agora as políticas do Facebook mudaram então a gente por isso que eu peço tanto compartilhamento porque como as políticas do Facebook mudaram a gente tem que acabar pagando muito alto pra eu conseguir com que os meus seguidores vejam a página então a live não aparece pros 112 mil pessoas que acompanham a página então tem que pagar pros seguidores verem por isso que eu peço tanto que vocês compartilhem porque muitas vezes a live que eu tô fazendo aqui hoje é o que alguém precisa ouvir então por isso que eu falo gente compartilha porque é muito mais que exercício sabe gente eu seria incompleta como profissional de educação física se eu trabalhasse vocês somente vendo corpo somente vendo corpo máquina fisiologia queima de calorias queima de gordura massa magra pra mim a vida é muito mais do que isso porque o exercício tem o poder de te dar estados emocionais completamente positivos pra você ir atrás dos seus sonhos então eu sempre digo que é corpo e mente em total equilíbrio e sintonia não existe uma dissociação é tudo em completa sintonia juli eu me auto saboto sempre tento me reeducar e não consigo sempre caio em tentação aline vamos comigo vamos contar uma nova história você vai falar assim eu me sabotava hein já pensou vamos lá tu motiva pois é pra ver o brilho nos teus olhos já compartilhei obrigada rosana e de fato é eu me realizo estando aqui com vocês me realizo e foi um desafio vir pra internet e foi o melhor desafio que eu pude passar porque hoje poder falar com você que tá em qualquer canto do Brasil com várias meninas que nem a Rê tá aqui ela tá lá nos Estados Unidos tem muita gente de fora do Brasil que acompanha aqui a página que me acompanha e é muito gratificante então é tomar uma decisão eu tomei uma decisão de vender a minha academia por exemplo eu sentia lá dentro da academia por um período que eu pensava gente eu preciso sair da sala ginástica eu preciso impactar mais pessoas mas eu tive que decidir e demorou muito tempo gente pra decidir porque vocês não tem noção eu tinha uma equipe de colaboradores incrível o ambiente era super gostoso até hoje vou lá visito meus alunos da academia minhas alunas sempre tive uma amizade de muitos anos com as pessoas e aí eu tinha que decidir entre continuar impactando um número limitado numa cidade pequena ou estar aqui hoje falando pra muita gente pra milhares de pessoas que às vezes eu termino a live e já tem três mil visualizações então é uma decisão mas você precisa saber que você está decidindo muitas vezes entre o que você quer e o que é confortável financeiramente pra mim ficar lá na academia hoje era muito mais confortável muito mais confortável hoje não é um desafio novo é um negócio novo incerto muitas vezes a gente não tolera a incerteza tá Júlia mas me diz e se eu tentar e não conseguir é incerto mas o quanto você está fazendo pra aquilo acontecer de verdade o quanto você está tomando a decisão de fazer o que precisa ser feito constantemente então é isso gente o poder da decisão transforma a nossa vida e é por isso que estamos aqui então se você decidiu estar na primeira semana Meta Clara Emagrecimento e participar da primeira semana Meta Clara Emagrecimento você está dando um primeiro passo porque não basta a gente se inscrever a gente precisa participar se você está aqui hoje e não fez sua inscrição ainda dá tempo corre que dá tempo a inscrição é gratuita e o evento online e a ideia desse evento é exatamente isso é você começar a abrir completamente a sua mente com relação ao estilo de vida que você leva Josi você está aqui também da turma 1.0 fazia academia e não via resultado entrei no Meta Clara 1.0 comecei a malhar a mente aí sim obtive os resultados nossa Josi amei essa tua frase é exatamente isso a gente malha a nossa mente é corpo e mente o tempo todo simultaneamente sendo trabalhados em paralelo porque um não existe sem o outro e o mais legal é que dentro do programa a gente aprende que quando a gente mexe na fisiologia a gente mexe na mente quando a gente mexe na mente a gente mexe na fisiologia e aí é um conjunto perfeito então gente inscrições abertas para a Semana Meta Clara por mais que você está chegando agora não tem problema o vídeo 1 vai ficar ali disponível para vocês até o dia 16 então assiste o vídeo 1 escreve para mim quem eu não respondi ainda vou responder amanhã é vídeo 2 vai estar liberado amanhã onde eu vou falar sobre os erros que as pessoas cometem quando querem emagrecer então vai estar liberado amanhã outra coisa importante amanhã eu vou mandar para vocês o material da live de quinta-feira é um material um pdf que eu preparei para vocês gente ficou tão bonito eu preparei um pdf e o ideal é que vocês abram o pdf deixa eu ver se eu acho ele aqui para vocês só sentirem o gostinho gente é lindo então ele é o mapa da transformação a minha sugestão é que vocês imprimam esse mapa tá olha só que lindo o material é tudo preparado com muito amor gente então aqui ó o mapa da transformação é um material que eu preparei para vocês para que no dia da live vocês rascunhem então tem algumas questões que vocês vão responder comigo junto na live de quinta então é quinta-feira às 20 horas amanhã a gente tem uma live mega especial também às 20 horas com uma convidada que eu tenho um carinho imenso que vai contar para vocês como que foi o processo dela de transformação minha vontade é trazer muita gente aqui mas aí nós vamos fazer live todo dia em todos os horários mas e esse é o material da live de quinta então vocês vão precisar acessar o e-mail porque tem todo o material que vocês vão precisar para a live de quinta-feira além desse material todo que vocês vão imprimir vocês vão quem está inscrita na semana Metaclara vai participar do sorteio do programa 3.0 quinta-feira vou conhecer a minha primeira aluna do programa 3.0 então quinta-feira vai ter sorteio mas quem vai participar do sorteio tem que estar inscrita no programa e tem que estar comigo ao vivo na live se não não ganha não tem chororô tá então vai ter que estar presente na live então quinta-feira presta atenção no e-mail amanhã vou avisar vocês vocês imprimem o material para poder rabiscar a Dai já pegou já fez o caderninho da Metaclara quem não fez ainda pega ali um papel pega um caderninho para anotar os insights dessa semana e aí amanhã fiquem atentas no e-mail para que vocês possam estar imprimindo esse material certo? eu ia falar ali acho que já passou já que vi sua mensagem também já respondi várias meninas ainda eu não respondi as mensagens fiquem tranquilas aqui hoje foi puxado fui procurando responder o que deu e o que não deu ainda eu vou responder amanhã certo gente linda? então tem gente que já falou assim vai ganhar o programa eu quero imagina estou louca para conhecer minha primeira aluna do 3.0 gente meninas muito obrigada por quem compartilhou muito obrigada pela participação por cada mensagem às vezes eu não consigo ler todas porque vai correndo muita mensagem aqui pensem com carinho em tudo que eu falei hoje para vocês sobre o processo de decisão então é vão como eu falei né vão anotando tudo isso tudo que eu vou falando vão filtrando tudo que vai servindo para vocês nesse processo de autoconhecimento e na hora que bate o desespero ai Júlia não sei o que faço para mudar lembre que você se você está aqui você já está fazendo algo e isso é muito valioso a mudança ela já começou tá bom meninas muito obrigada por esse momento junto com vocês muito obrigada por estarem comigo amanhã às 7h45 da manhã tem aula é e amanhã o que vai ser aula de pilates força vamos ver ainda o que vai rolar nessa live amanhã às 7h45 estou com vocês gente convidem as amigas convidem parente prima tia mãe chama todo mundo para vir para esse movimento se você vai na verdureira fala para as pessoas desse movimento chama a turma para a gente fazer esse movimento ficar super grande e para a gente juntas impactar mais vidas obrigada pelo carinho beijo Orly beijo Sandra Francis beijo para todas que estão aqui dai meninas obrigada de coração então nos vemos amanhã às 7h45 e às 20h hein às 20h tem surpresa beijo grande tchau 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 tchau